Tipo, for real, o Cyrus já teve tipo, como estamos o fucking ultimate, e eles já teve tipo, 4 mates. 4 ou 5, já. Estamos tipo, 8 months in. Mas é o Cyrus, é pá, é... Possivelmente é assim, o Ninja começou a correr-lhe muito, muito mal. Claro, porque faz porquê? E ele muda, ou seja... Eu continuo a dizer, o Cyrus é carried por match up in. É um... 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 É que ele é carried por match up in. É tipo... A malta agora sabe tipo... O Pokémon Trainer, mas ele agora vai arranjar uma gimmick qualquer e vai ganhar o Donny. É boa. Próximo torneio, o Donny vai aprender a gimmick. Ganha. Ah... O torneio tem a volta de 20. Ok. Ou seja, ok, nós agora limos o chat e perdemos... Que o Cyrus matou o Donny tipo, o SC. Já pois matou, mas tipo, o Donny está tipo... Tem... 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 O Donny é tipo saco é tipo um random Fsmashing nos. E bom, pronto, como... VEM... Fsmashing outta shield. O 4 tinha 13 frames! De recovery do shield e ainda teve os frames de start up do fsmash. E acertou! Porque o Cyrus não trains... Sim, sou eu! De qualquer forma... Eu gosto de chamar o Donnie o For Glory Player. Ou que ele foi seco, porque ele mandava o Poker Aces, mas não conseguiu dar a cover do Edge Guard. Mas mesmo assim conseguiu voltar ao site. Não percebo, é porque é que o Cyrus estava a high percent e não mudou. Agora, o Sarizard neste jogo, neste último patch, está kinda good. É que nem a Avizor, porque a Avizor é o melhor Pokémon, se não... Próximo disso. O cara está com um pouco de... Obrigado. Aquilo era um F-Smash. O cara tinha o disjointed de F-Smash. O cara ia continuar a fazer o... Aquele side B não gostei. O Cyrus obviamente fia low. Como ele tem um Tether, tipo... Ele não ia apanhá-lo... A sair da Let's. O Donnie aqui tentei que cuidar pessoalmente com os seus saltos. Estás a ver? Ele salta muito... Oh... 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 F-Throw. Back-Throw? Why? Ele tentou fazer DI Mix-Up. Aquilo não matava nem a pau. Tem que ele fizesse mal DI. Não, eu acho que... Eu acho que... Eu acho que... Eu acho que... Está a dar Stale. Mas agora tipo... Stale é... O cara vai ter que ser obrigado a usar OP. Calhar o Pamufa mesmo para isso. Para... Para dar um bocado mais limite. Oh... Boa Switch! Boa Switch! Agora estão os dois naquele presente. Agora... Tires é um Heavy. Upsmash! Don't smash! Let's go! Não, não, não mata. Ah, não matou. Não matou, não matou. Oi! Oi! Did you do that? Ok, deixa a tech. Deixa a tech. Meu, esse set... Eu estou tipo... So many flubs, man. Eu tipo... Yo, Donnie! Tenho... Eu sou o Donnie. Tenho um lead. Yeah, man! Pode matar tipo... Foi cedo porque sou um live e sorry. Tenho um down air. Coisa que tipo... Ah, mas o Suicide! O Cyrus nunca tentou fazer down air Gimp. Contra Cloud. E... E... Vamos optar por um novo muito melhor que é down smash. Mas... Mas ali naquele caso... Ele está... Basicamente... Basicamente... O... 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 O Donnie está em cima do Cyrus. O Cyrus é try-jard. Ele ainda utiliza por smash para matar. Ah, come on. E agora temos uma Switch para Fox. Why? I don't know. I don't know. You know? Yes, I want to know. Yeah, I'm not sure. E voltamos para FD também. Porquê? Também, porquê? O que é que foste... O que é que mudas para Fox? O que é que mudas para Fox? O que é que dá-se pico-states antes de dar pico-character? Na ronda. O que é que tu vais de Fox para FD? O... O... What's the reasoning? Eu precisava de saber porque... Fox é muito mau em FD. É o pior stage dele. Muito provavelmente. É bem... 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 O que é que é esse? O Syrus não faz a... 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 Pelo que eu tenho visto. Ele joga mais Squirtle do que a Vsword. Porquê que tu vais sequer para... Para FD? Eu acho que foi uma má contra... Este método. Mas o Fox é bem fácil dar Hedgeguard. Como usa o... Tony não é um Fox Main. É um Random Main. É um Ao menos sabe fazer... Ao menos sabe fazer Nair Up Smash. Isso é... Pronto. Mas como ele não é um Fox Main. Ele não sabe dar Mix Up bem a Recovery. Vai fazer sempre Site B. Ou On Sage. Isso... Ou On Sage não. Palettes. Isso vai fazer com que isso seja prédictável e o Cyrus tem um free derdivisor. Mas até agora o Cyrus nunca tentou fazer um derdivisor. Mas eu acho estranho também. Eu sei que é post-pass, mas nem é boa é free. Comparar com vários personagens e isso. Eu acho que o Donnie vai ter feito um bocado mais bem. Eu acho que o Fox tu tens que dar... Não, muda paraivisor, meu! Wettard. Wettard. Nair é bom, sabiam? Nair do Ivisor é bom. Não. Por que... Eu sei... É um meme, é um meme. Não, não, não é isso. O Cyrus tem que dar um tilt ou um smash. Oh sim, dash attack do Ivisor. Yes. Oh, tinha ali o soft nair. É, vamos... F tilt. F tilt do... Sério, está para o web 1 neste patch. Está para o web 1. Yeah. Ah... Oh, não! Não consigo destruir! O que é que estás a fazer, meu? Ok. Vamos tipo... Yo! Eu tenho free upsmash. Mas só para o steal eu vou fazer Nair. Ele não vai dar tech. Eu vou ter o free upsmash da minha vida. Estamos a caminho de um upset, by the way. Porque o Donnie é a C10. Está a C7. Porta. Isso é importante, ok? Neste núclel, isso é bem importante. Neste núclel, isso é bem importante. Yeah, claro. Ok. Sine. Sine e depois faz Nair. Por quê? Sine ali. Por quê? Ah... F throw. É porque ele está à espera do side B. Basicamente. Ok. Nair matou. Nair é busted. Nair é busted. Bust. Oh my god. Ok. Ok. Damage. Eu acho que o Donnie... Eu agora ia dizer zero por causa do attack dele. Ok. Ele devia tipo... Apostar mais em Lance Guarding. Ok. Aquilo foi bué bom. Aquilo foi bué bom. Aquilo foi bué bom. Tipo... Foi bué smooth. Eu gostei muito. Ok. Temos o up air. Pro juggles. Oh. Não. O Cyrus consegue fazer o landing. Ok. Bora. Salts no up smash meu. Amazing. Bro. Olha ele a fazer um free flare blitz e eu matá-lo. A 60. Quanto é que apostas? Ah... Não. Oh não. Tipo, ran up up smash. The classic Fox main. Back air. Back air. Ah, tentaste ganhar up smash.